Bom, Crinzo, hoje a gente tá aqui reunido pra testar a nossa sorte, cara. Ah, ué, por que, mano? Eu tô tentando capturar o burro Mon. Ah, para, mano. Eu sou o gato Mon, mano. Seria o Meow, véi. Tô, tô. Ah, tá. O cara é bom mesmo. Tô, tô. Piada Mon, só assim. Não, não, tô, tô. Ah, tá vendo essas pokebolas aqui, então? É. Não, não, não. Não faz isso, não. Faz isso, não. Faz isso, não. Faz isso, não. Beleza, então. Crinzo, hoje vamos iniciar o famoso X1 da sorte. Como vai começar? Como você pode estar vendo, tem um mega mapa que vai ter várias e várias Lucky Pixelmon. Ou seja, a gente vai ter que pegar vários pokémons enquanto a gente faz o parkour, faz o T-Dropper, MLG, etc. Várias coisas. E depois vamos tirar uma batalha pokémon pra ver quem teve a melhor sorte. Pode ser? Pode ser. Bora começar a batalha agora? Como? Inicial, inicial? Toma, mano. Ah, sério, eu não amo. Meu Deus. Beleza, você vai ganhar, eu acho. Não sei. Mano, eu sempre pego o Totodile. É sério? É, não. Ou um Mudkip. Foi lá no Vila, eu peguei Mudkip. Cara, eu sempre pego o... Só que todo dano é monstro. Eu sempre pego o Chinchar ou o Torchic. É, você vai ganhar. Você tem a vantagem do tipo, né, mano. Eu não vou te dar tanto dano assim. Ah, mas eu não tenho ataque de água, mano. Mas mesmo assim... E aí, eu caí no chão! Aí apelou. Olha o Togepi e o Sinnero está jogando. NÃO! Meu Deus, que transição magnífica, cara. Eu acho que você ganha, eu acho que você ganha. Se você não matar, eu mata. Não, é, você matou agora. Você matou agora. É, você matou agora. Mano, eu fiquei com 4 de vida. Pensa que eu lá do mano. Caraca, então vamos, Cris. Tá, tá valendo aí. Oxi, o cara nem... Beleza. Mano, o mundo... Detalhe, detalhe. Tem uma parada. Pode usar Poker Hill, claro. Não tem problema nenhum. Não, sim. E pode usar Game Mod quando for, porque essa Lucky Block, ela tem um porém. Bom, eu já peguei um articulo. Logo, logo você vai saber. O quê? É que essa Ada, ela tem uma parada. Ela spawna templos gigantes. Ah, sério? Sim. Putz, eu já caí morrendo, velho. Cara, nossa. Mano, mano, tá impossível de fazer meu bloco, velho. Por quê? Eu não consigo passar no parkour, velho. É sério, mano. Tá muito fácil, velho. Ah, desculpa aí. Não, é sério mesmo. Você tá com dificuldade no parkour, mano. Mano, eu quero ver esse Pokémon aqui. Ah, leva 45. Eu não vou pegar, não. Se fosse leve a maior, eu pegaria. É um Pokémon interessante. Velho. Cara, ô, Crinzo. Mano, então, deixa eu só te falar aqui. Eu tô fazendo isso daqui porque, mano, a galera encheu o saco pra eu te chamar pra fazer uma série de Pixelmon, mano. Encheu o saco, mano. Porque falaram que eu sou noob, que eu sou isso e que eu sou aquilo e falaram que você manja, mano. Tá bom, Crinzo. É? Se você perder, vai ficar muito feio, mano. Você não tá ligado, mano. Se você perder, vai ficar muito feio. Não, tá maluco. Nunca. Nunca? Então você tá me subestimando, então. Tá me subestimando. Perder pra você, mano. É igual o... Ah, mano. O Brasil perder... Igual o Brasil da... De novo... De perder a Copa. Ah, lá. Mano, o Brasil vive perdendo a Copa. Então você vai perder pra mim. Não, mas eu esqueci o nome da seleção. Eu esqueci o nome da seleção. Nossa, o Crinzo. Nossa, o Crinzo. Meu Deus, mano. Esqueci o nome da seleção. Esqueci a internet. O Crinzo tá... Tá numa situação complicada. Não, meu Hashan! Nossa, o Crin... Ah. Esse Pokémon aqui é interessante, dependendo do nível dele, velho. Mano, esse Pokémon lagou meu personagem. Eu pensei, desculpa. É sério, Crinzo. Vou pegar ele. Sério. Pode ser bem interessante. Eu tô com o Reza, hein? Virizinho. Mano, eu já peguei muito lendário, Crinzo. Você não tá ligado. Mano, por que você deixa um Galurk aí, velho? Cara, porque ele é level 40. Independente, mano. É um Galurk. Mano, então. Foi a mesma coisa que eu pensei. Crinzo. Oi. Tá bom. Tá, você tá longe. Você não spawnou no templo, não, velho? Não, não, não. Não. É algo muito melhor do que o templo. É algo, tipo, muito surreal de melhor. Opa. Um mítico, eu diria. Beleza, peguei já. Vai, que não tem como não pegar, né? Bom, peguei um mítico. Sério? É sério. Peguei um mítico. Nossa, meu Pokémon tá evoluindo ainda. Olha isso. Opa, calma aí. Meu lendário. Cadê meu lendário? Por quê? Ah, Virizion, você pegou? Ô, louco. Ô, você já viu dois lendários seguidos, velho. Beleza. Olha, match. Mano. O quê? Nada, nada, velho. Fica na tua, fica na tua aí, Xará. Ah, beleza. Tem um time só de lendário, otário. Ai. Mano. Oi. Ô, Crazy. Meu lendário não veio. Não veio? O que aconteceu? Eu saquei a parquebola e não veio. Como assim? Meus rápidos. Oxi. Ah, não. Ah, não. Como assim? Ai. Ai. Oxi. Ah, sério, mano. Nossa, eu perdi um Genesect, mano. Tapa o coco. Ah, perdi um Tapa o coco também, mano. É sério isso? Ah, mano. Eu sou o Galeu, mano. Caraca, eu sou o Galeu. Ah, você não fez isso. Você não fez isso. Ladrão. O que? O que? Você acabou de roubar meu Pokémon, mano. Eu não. Nossa, velho. Cartana. Calma. Não, não, não. Crazy. Calma aí. Calma aí, Crazy. Não, calma aí. Nada não. Já peguei. Peguei o Cartana. Não, não. Não, não. Não, não. Peguei o Raikou também. Se você quiser. Mano, eu não tô conseguindo acertar o Raikou aqui, velho. Aí, boa. Entrei. Entrei. Deixa eu jogar Pokémon com essa Lucky Block, velho. Peguei. Ah, tá pro coco. O coco, mano. Putz, eu queria ele, sabia? É, então. Ah, quer danar um Hyperion? Calma. Capitana. Você pegou? Você pegou? Você pegou? Peguei. 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 Tá bom, Crisão. Eu peguei a fraquina dele. Ah, eu peguei a fraquina dele. Ai, ai, mano. Eu espero que ele tenha um ataque de gila aqui. Uh, o Crinion, né? Pode, espelar. Beleza, eu peguei aqui. É. Blastoise. Mano, espelar dois lendários pra mim. Eu não sei qual é o outro. Como assim? Ai. Mano, o que é isso aqui? É um Tortona? Ah, eu tô toda ali. Nossa. Beleza, Crisão. Mano, meu Deus. É muito Pokémon, velho. Caraca. Nossa, é muito Pokémon, mano. Mano, eu tô muito lagarto, velho. Vamos fazer a limpa desses Pokémon, mano. Calma. Mano, pera aí. Deixa eu capturar o meu. Pera, pera, pera. Tá, não, não. Eu capturei, eu capturei. Pronto. Mano, você não vai capturar o Regigigas, velho. Regigigas? Eu já tenho dois Regigigas. Eu peguei um até mais, se querer. Tá, pode agora dar limpa no Pokémon. Mano, como dar limpa no Pokémon? Não, eu lembro. É assim, ó. Calma aí. Calma aí. É assim, é assim. Agora, ó. Se liga. Ah, então. É desse jeito mesmo. É assim que se dá. É desse jeito mesmo. Beleza. Então. Bora continuar. Mano, você não pegou o bloco na sala aqui. Bloco? Bloco? Não. Sim, eu peguei. Pegou? Cara, na real eu nem preciso de bloco, mano. Sendo bem sincero, eu achei esse parkour muito fácil, mano, de fazer, velho. Nossa, eu tô vendo você tentando jogar flash em mim, mano. Tô vendo você nessa... Mano, nossa. Eu tinha que ser feito. Calma aí, mano. Você é muito ruim, mano. Você é muito ruim aqui. Ah, é? Valeu você na minha cara. Toma. Nossa, o cara tá de cover, mano. Aqui é tá. Caraca, aqui isso tá muito ruim, mano. Ah, você que tá de cover aí, mano. Não, não. Eu sou bom no arco e flecha, velho. E no parkour também. Beleza. Ai. Nossa, me desculpa aí, senhor certinho. Por que senhor certinho? Não tem nada a ver, mano. Ah, mano. É evolução do tribúr, mano. Sai daqui de perto de mim. Ai. Calma. Qual lendária veio? Bom, veio um lendária que eu não consegui ver. Eu. Ah, veio o funk dele. Minha lendária tá sumindo. Ô, o reatran é bom. Não é, não. Mano, ele é bom sim, velho. Maguerno. Será que é bom também? Maguerno. Não, não. Por favor, mano. Ela é minha, Pokémon. Já peguei. Ela é minha, sempre foi minha. Mano, eu tava em batalha e você conseguiu errar as flechas aí da Cris. Eu tava em batalha. Ô, Meloeta. Vou pegar só porque é bonitinha, mano. Beleza. Então pega. Cris, eu já tô quase acabando, mano. Nossa, Cris, tu falta muito ainda, velho. E tu tá colocando bloco em tudo. Eu vou pegar esse Pokémon pra mim. Ai. Não dá. E aí, pilantra? Ah, tá. Opa. Toma. Opa. Mano, você sabe que eu sou ruim. Tá bom, Cris. Agora eu vou tentar fazer uma coisa aqui. Pô, safe. Ah, não. Caraca, eu quase caí, mano. Opa. Nice. Ah, o Meloek me derrubou. O Meloek me derrubou. Que pilantra. Nossa, eu tava muito concentrado pra fazer esse pulo, mano. E o Meloek me derrubou, velho. Nossa, mano. Vamos. Beleza. Calma aí. Ô, Cris, onde você tá, mano? Não sei, mano. Mano, você deve estar muito lá na frente agora que eu caí, né? Ah, não. Não, não tô, não. Não. Você tá tentando me acertar a flecha. Você vai me derrubar, você vai me derrubar, você vai me derrubar. Tá, não, não vou te derrubar, não. Ô, louco, ó. Eu peguei, eu peguei, eu peguei. Eu peguei, pegou assim. Opa. Tá, tá, esse daí já fugiu de você, já. Mano, por favor, velho. Eu não vou saber voltar, Cris. Para. Beleza. Você não vai conseguir voltar, Cris, velho. O azar é o seu, filho. Nossa, beleza, beleza. Opa. Aí, moleque. Agora você não vai me derrubar, não, Pokémonzinho. Cara, bobaço, velho. Ai, agora veio o bloco da minha Pokébola. Mano, você teve sorte de ter lendário forte no teu time, mano. Mano, o que tem a ver lendário forte, mano? Na verdade, eu tenho lendário forte, sim, também. Não, mano, nós tá na Lucky Pixelmon. Todo mundo vai ter lendário sorte. Bom, pera. Lendário sorte. Também, lendário sorte. Ô, Pidove, mano. Que medo, hein? Mano. Bosta, mano. Ah, mano, veio o Cosmog, mano. Só que, bom, eu não vou conseguir transformar o Cosmog. Ah, resistiu. Tapulele. Você viu que eu tapulele? Ah, o cara lançou a abertura de Pokémon Surimão, mano. Não, não, não. Putz, Cris, agora eu não vou conseguir passar, velho. Por quê? Não, vou conseguir passar, sim. Calma. Sabe como? Bom, Cris. Não sei. Nem ligo o T-Rabbit, quem sabe. Ah, beleza. Então, falou. O miserável é um gênio. E aí, Cris? Mano, eu sou o rei Pokémon, velho. Mano, eu sou o rei Pokémon, porque a estratégia que eu tive, eu tenho certeza que você não ia ter. Ah, Cris, mas você... Mano, eu vou pegar o T-Rabbit, ah, nem sei o nome desse Pokémon aqui. Tem o Tornados e o T-Rabbit. Mano, você tá errando as flechas. Cris, eu tô vendo você errando todas as flechas, mano. Eu não sou bom de flecha, velho. Mano, Cris, meu Deus. Você poderia ter me derrubado. Calma, bugou minha render, bugou minha render. Calma aí, calma aí. Calma. Aí, pronto. Mano. Cadê você? Mano, se você me acertar é muita mentira. Não, pá, pá. Parei, parei, parei. Parei, parei. Acertei meu tempo. Ah, não. Acertei meu tempo. Ah, o Solgaleu, mano. Putz, eu achei que tinha sido um arceus, mano. Olha o tamanho desse Solgaleu aqui, velho. Olha o tamanho desse Solgaleu, mano. Nossa. Uou! Uou! Não! 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 Não, 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 não. Não! Peguei, 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 peguei. Você viu o pokémon que eu peguei, Cris? Não. É bom. Então, bom. Continue não vendo. Continue não vendo. Ah, um Noibet. Noiverno, na real. Caraca, nice. Ah, outro. Mano, eu vou pegar só pra você não pegar, tá ligado? E pra ver qual Natury também é boa. Aqui. Mano, Cris, eu já tô na última parte do Parkour, mano. Qual pokémon é esse? Ah, mano. Cara, essa... É só pokémon inútil que aparece pela... Ela tá comigo, mano. Ai, 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 ai. O quê? Crazy. O quê? Eu vou ganhar. Por quê? Eu queria falar nada. Por quê você vai ganhar? Não sei, não sei. Você vai descobrir na hora. Cara, eu acho difícil. Mano, eu não sei. Vai dar batalha. Eu acho que dá batalha. Dá batalha. Porque eu também tô com uma equipe boa, tá ligado? Opa! Matador de cartana. Ah, eu nem vou usar a cartana mesmo. O que que é isso? Não. Sai, Mauaiu! Sai, Mauaiu! Beleza. Ai. Beleza, Crinzão. Completei já o meu parkour, mano. Vou voltar pra isso só pra vocês pokémon, véi. Não, não, não. Isso não vale, não. Mano, mentira. Posso colocar... Vou colocar um PC aqui, Crinz, ó. Nossa, eu vou colocar um PC aqui. Vou colocar de novo. Porque tá sem PC aqui, mano. Deixa eu colocar um PC. Cara, mano. Eu já fiz o parkour muito rápido, galera, mano. O Crinz é muito demorado pra fazer o parkour, véi. Aqui, pronto. Desculpa, mano. Eu sou ruim com o parkour. Se eu fico empurrando meus amigos. Vamos ver aqui os pokémon. Kartana, vamos ver. Bom, ela não é uma nature boa, véi. Vamos ver o Haiku. Bom, também não é uma nature boa. Também não é uma nature boa. Cara, eu só peguei pokémon de nature ruim. Ah, esse aqui pode ser até... Bom, vamos ver. 202. Não, é isso aqui. 221. Bom, vou usar esse. Vamos ver aqui. Ai, mano. Bom. O que? O que? O que? O que? O que? O que? Nada, 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 nada. Tá bom. Continuei com nada. Maguerna. Só que o texto da Maguerna é o nível dele, né, mano? Meloeta. Bom, posso usar você, Meloeta. Depende desse Articuna aqui. Não, vou usar o Articuna. Ah, não posso. Não tô falando logo o nome dos meus pokémon, véi. Mano, tô com a minha equipe pronta, Meloquinzo. Crazy, eu também. Crazy. Também tá? Crazy. Ai, eu tô muito bom. Eu tô com o ataque... É, tô mais ou menos. Vixe, tá. Tá, tô com a equipe boa, sim. Tô com a equipe boa, sim. Hum, aqui ainda bem que eu vi esse pokémon aqui, mano. Ai, ai. Ainda bem que eu vi esse pokémon aqui. Ai, ai. Ai, nossa senhora. Vamos ver movies. Ah, mano, é sério, mano. Ai, ai. Não tem nenhuma tá aqui bom, né? Crazy, crazy. Oi. Crazy, olha pra trás. Tum, 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 tum. Tá olhando? Calma, ainda não, ainda não. Beleza, deixa eu olhar. Tum, 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 tum. Nossa, isso é muito ruim, mano. Você não é tão bom assim, é um fracassado. Foi mal. Não, mas ele já sou bom, véi. Só que eu errei. Vem voando, vem voando. Não, não, é. Calma aí, vem voando? Ah, é verdade. Eu tenho pokémon, só que eu tenho um PC, mano. Ixi, crazy. Aí tu tá em uma boqueta, né, mano? Não, relaxa, tô chegando. Ah, não. Desculpa, crazy. O quê? Passei. Beleza, crazy. Mano, o problema é esse pokémon aqui. Nossa, mano, eu tô muito bom, crazy. Ai, véi, eu não sei. É que eu tô indo com o pokémon level 50, mano. Você também vai com o level 50? Uhum. Ah, então tá safe, então. Boa sim. Não, tá bom, sério. Você não vai falar se você vai com o pokémon level 50? Nada, meu filho, tá maluco? Tá achando que eu sou quem? Você não vai com o pokémon level 50, não? Deixa eu ver, moves. Tá. Deixa eu ver aí, tô aqui, um negócio, um moves. Ai, véi. Cara, eu vou ter que ver pelos ataques, então, mano. Cara, eu acho que eu laguei. Ah, não, voltei. Não tão crazy. Pronto, tô bom. Ah, mano, olha o cara pegou o Shardos, mano. O cara pegou... Puta, mano, só esse Shardos vai levar a minha equipe inteira, véi. Cara, maluco. Olha só esse Shardos vai levar a minha equipe inteira, mano. Ah, não sei. Deixa eu ver. Mano, muito obrigado por ter mostrado o Shardos, tá? Porque... Não tem problema não, mostra. Mano, você deixa... Mano, fala o seguinte. Eu deixo você pegar um item se eu pegar um item. Ah, véi. É que eu não sei qual item pegar, tá ligado? Eu deixo. Mas tô pensando, véi. E aí? Pronto. É, um item? Cara, cadê meu Mewtwo? É. Ô, eu peguei o Mewtwo. Nossa, o Mewtwo não veio, mano. E aí? Quer fechar? Quer fechar o acordo? Mano, eu não vou fechar não, porque eu sou ruim. Tá bom, tá bom. Vamos aí, vamos aí. Você tá falando pra batalha? Melhor de dois, hein? Melhor de dois. Ô, tô. Calma aí que eu tô montando o meu time aqui. Deixa eu ver qual é o melhor. Nossa, não parece que eu ver aqui. Mano, tem um Pokémon que é mais forte que o meu songwriter. Nossa senhora. Cara, eu montei um... Eu montei o meu time, só que eu não sei se ele vai estar um time bom. Meu time só tem level 50, mano. Agora que eu vi. Então, né, Cris? Eu fico triste com uma notícia dessa. Relaxa, mano. Não, cara. Mas você tem o Sharnass, mano. Só o Sharnass. Tá, você pode pegar algum item e eu pego um item. Pode ser? Pode ser. Então, beleza. Então. Calma, deixa eu ver aqui. Status. Nice. Pode mesmo, né? Pode. Tá bom. Muito obrigado, maninho. Calma, eu tenho que ver agora um... Mano, só falta me arrepender e não ter ataque do que eu quero. Pô, fala um ataque do tipo metal que tem aqui, Teme, véi. Eu não sei. Não, é sério, mano. Pô, deixa eu ver. Não, porque eu não sei. Tem metal head. Eu peguei aqui. Eu peguei aqui. Meu Deus. Ih, ele não aprende. Ah, mano. Mano, você vai tomar muita churra. Não, agora eu falo que eu vou tomar um pau, mano. Calma. Claw. Vamos ver se tem metal claw. Dragon claw. Dragon claw. Shadow claw. Mano, não tem nem... Ai, mano. E agora, véi? Não tem ataque do tipo metal, mano. Eu posso pegar um item, né? Então, beleza. Bom, eu acho que isso aqui é considerado um item. Ele... Calma, deixa eu ver o que você pegou. O quê? Você não pegou isso aqui, não, né? Mostra. O que você pegou? Não, não. Você pegou um Pokéditor? Não. Ah, tá. Achei que você tinha pegou um Pokéditor, mano. Ah, vai, vou. Aí, é... Aí tem isso, né, mano? Não, não. Olha pra trás, hein. Por quê? Espera aí. Deixa eu ver. Ah, você pegou a fusão. Ah, level 90 e pouco, mano. Por que você pegou um Pokéditor? Metal claw. Ah, tá. Me liguei. Só peguei um metal claw, só. Tipo, nem é tão forte assim, tá ligado? Ah, só mais ou menos isso. Me lasquei. Vamos aí, então? Bora, mano. Tô lascado. Seu tempo, seu tempo. Vamos lá. Um, dois, três e... P. Machado! Mano, machado, mano. Vai. Aceitei já. Deixa eu aceitar aqui. Vou aceitar aí. Hum, hum, hum. O seu é... Ah, acho que isso aqui dá dano. Vamos ver. Bom, meu... Ó! Nossa, o meu nem deu dano. É que eu não sei qual é o... Ah, o Zé tá aqui errado. Acho que eu... É que eu morri. Eu morri não. Morreu não, o Zé tá aqui errado. Ah, é, então. Ele é do ataque que eu usei. Sabia. Ele é do ataque que eu usei. É que tem que saber qual é a diferença do três. Que tem um é raio. Ui! Posso morrer agora? Já, mas eu já fiz o que eu queria. Boa, 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 boa. Agora, vamos começar com... Tira, Tinha. Não sei nem qual é o nome. O que ela chamou o nome? Ele é tipo fantasma e dragão, eu acho, né? Não sei, mano. Não sei, não sei, não sei, não sei. Não, eu tô falando sério. Também, tô falando sério, não sei. Não, ele é tipo fantasma e dragão, certeza. Acho que não. Boa. Ele é tipo fantasma e alguma coisa. Beleza, ele é tipo fantasma e dragão, né? Tá, vou soltar esse louco aqui, mano. Vamos. Então desce. Pega, pega. Não, não deu dano. Sabia que era tipo dragão. A gente não pode mudar de ataque, não? O que? Pokémon, na verdade? Não. Eu esqueci de pegar o Pokémon. Ah, já era, Fioite. Depois você vai na próxima. Mas ok. Ok. Karpana. Acho que esse aqui vai dar dano, hein? É, não deu muita dano, não. Mentira. Beleza. Mentira. Vamos ver esse. Ai! Deu dano, hein? Ai! O meu Kyogre é embaçado, fala. Ah, necrosma. Puxa, agora eu me lasquei. Ah, agora não tem como. Agora você vai fazer a festa, mano. Vamos lá. Ei! Tá crio? Tá crio? Tá crio? Tá, tá suave. Você tentou me colocar pra dormir, mano? Virizion, né? Ataque a primeira, Virizion, por favor, mano. Ah, mano. Não vai pegar. Nossa. Percebi uma coisa. O cara não vai pegar. Mano, é... Eu me lasquei quando eu falei que... Ou foi esse, mano? Deixou o necrosma atacar. Nossa. Eu vou perder, mano. Só pro necrosma, mano. Pô, a fusão não dá, mano. Putz, deu ruim. É level 90 e pouco. Beleza. Ó, ó, né? Ó. Matou. Agora eu tomei no fiapo, né, mano? Agora eu tomei no fiapo. Cara, que eu não vou usar nem meu chernas, mano. Nossa. Obrigado. Ah, quase. Ai, mano. Vamos, vamos. É duas, tá? É melhor de duas. Ah, mano. Será que não? Ah, claro. Você fez fusão, viu? Pô, level 94. Como eu vou pegar, mano? Bom, tá bom. Vamos lá. Vai. Mais um minho. Mas eu já ganhei. Só uma, só pra brincar. Ah, você vai de cherdas? Uhum. Vamos lá. Cherdas. Agora eu quero dar brincada. Bom, mas é que... Nossa, Moonblash. É, filho. Moonblash é embaçado, mano. Moonblash é embaçado. Co, 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 co. Tá. Tem uma parada também, ele. Ataque a primeiro, por favor, Cortana. Ai, velho. Boa. Boa. Levei o chernas. Putz, agora é... Então, galera. Aqui que é embaçado, né, velho? Boa. Ah, mano, aí não dá, velho Aí não dá É a fusão, é a fusão, mano É a fusão, é a fusão Não, não, não tem essa não, mano Você perdeu Não, é a fusão, é a fusão É a fusão É a fusão É a fusão, não, você sabe o que é Se é a fusão, eu ganharia Eu sou um ótimo treinando Pokémon Sem a fusão, eu ganharia Você sabe que eu ganharia sem a fusão Esse daqui eu não vou dar dano nenhum Não sei nem porque eu joguei esse louco Porque todos os ataques são físicos Porque você ficou um Pokémon de planta, mano Porque, bom, eu não tenho muito ataque Todos os ataques desses são físicos E, bom, ataque físico não acerta ser Pokémon de lixo Nossa, beleza, Dark Kray Dark Kray, toma Na cara Toma, beleza Ah, vou tomar hit kill Ah, achei que ia tomar hit kill Acho que não, é muita diferença de level, tá ligado É noventa e quatro, mano A diferença é tipo, é surreal, mano Toma Toma Nossa, nem pra atacar primeiro o Articum no service, infeliz Beleza Tá, vamos lá Ah, ele bufou, mano Sordidense, mano Mano, vou morrer hit kill Vou Ah, agora eu tomei também Mano, se você for esperto, não Morri, morri Não morri não Nossa, não morri É muito tanque É muito tanque É muito tanque Bom, é Ai, ai É a fusão Não, na real É uma jogada errada minha, tá ligado A minha jogada errada É jogar o Kartana, mano Tipo Detalhe Porque o Kartana não dá dano E se eu sobrasse o Kartana Agora Você ficou com quantos Pokémon? Moves Eu fiquei com dois Então, se eu sobrasse o Kartana Eu acho que eu levaria, sabia? Porque, tipo Porque o Kartana não dá ataque Eu só joguei por jogar em cima de você, tá ligado? Tipo Desistido Só que aí Eu ainda tinha o Groudon, mano Então, o Groudon O Kartana eu acho que levaria O Groudon e o seu outro E o Virizio levaria Um Groudon tem gato essa Kartana Groudon tem ataque de fogo É, galera Bom Eu tive azar Vocês chamaram pra chamar o Cris pra perder Ah, é Você Real, real Você falou que Me ganharia, né? No início Eu falei isso? Eu não falei nada Falou, Cris Eu vou embora, mano 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 Eu vou embora, mano